Tem dias que amanheço apaixonado Tirador do outro lado Com vontade de te amar Viver longe, ver quem a gente ama Coração que eu reclamo Na vontade de voltar São meus dias a dias Sem teu amor A gente que carrega A mais dura dor São meus dia a dia Sem teu amor A gente que carrega A mais dura dor Você já faz parte da minha vida Minha moça preferida Este pobre cantador Que vive sem destino a caminhar A esperança de encontrar Quem já foi seu grande amor São meus dia a dia Sem teu amor A gente que carrega A mais dura dor São meus dia a dia Sem teu amor A gente que carrega A mais dura dor A gente que carrega A mais dura dor 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 A mais dura dor